Vamos lá para Caconde novamente, agora com a participação especial do Águias de Cristo. Vamos lá, parte o rolê. Aquele pessoal lá não estava com a gente? Aquele pessoal não estava com a gente? Nossa, confundiu você, né? Nossa, te duro que você deu uma volta, hein? Você deu uma volta? Vamos lá, parte o rolê. Vamos lá. Vamos lá. Eu já vim aqui, talvez. Eu conheci aqui. Mas só que a gente entrou errado, hein? Não tinha que entrar no barco? É que dá uma, gente. Agora vamos de docinho. É isso aí, pessoal. Agora vamos sair daqui do Caboclinho. Depois do almoço sensacional. Vamos lá para o mirante. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Que coragem Nossa Nossa A CIDADE NO BRASIL Bom pessoal, vamos ficar por aqui Não se esqueçam de se inscrever no meu canal Deixe o seu like, o seu comentário Compartilhe See you!